Vocês querem aprender a fazer esse sabão de fubá que ficou perfeito, maravilhoso, gente, super duro, super duro também. Se você quer ver exatamente como foi que eu fiz, fica aqui comigo, veja o vídeo todinho, eu tenho certeza que você vai amar o resultado. Eu quero aproveitar, quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações. Beijo grande no coração de cada um de vocês e vamos com o tutorial. De volta com vocês com mais uma receitinha. Hoje eu vou fazer uma receita usando fubá. Aqui eu peguei 80 gramas de fubá 150 ml de água e vou colocar aqui junto também 200 ml de detergente. O meu detergente ele é caseiro e vou reservar aqui da parte. Já peguei 2 litros de óleo, agora eu vou pegar 200 ml do meu brancol caseiro, esse brancol caseiro aqui eu fiz ele com óleo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui como é que foi que eu fiz esse brancol aqui. Ele ficou maravilhoso. E eu tenho também mais outros dois brancol no canal. Coloquei o meu brancol aqui, se você quiser, você pode estar usando a água sanitária também ou o vinagre. Vou dar uma misturada aqui por cerca dois minutos e já volto com vocês. Já misturei. Agora, aqui eu peguei 290 gramas de soda e dissolvi com meio litro de água. Vou começar a misturar e daqui a pouco eu vou acrescentar aqui o meu fubá e o detergente. Agora que o meu sabão ele já saponificou, eu vou acrescentar aqui o detergente com o fubá de milho. E vou dar mais uma misturada aqui. Já está prontinho o meu sabão. Agora eu vou colocar ele aqui dentro dessa forma aqui. Já coloquei o meu sabão aqui dentro da forma. Vou fazer uns detalhes aqui por cima. E amanhã eu volto com vocês. Estou de volta com vocês com o meu sabão de fubá. Eu fiz ele ontem à noite. Agora são 8 horas da manhã. Eu já vou tirar ele aqui da forma, porque senão eu não estou conto de cortar. Olha, ficou muito lindo esse sabão. E super, super duro também. Ele endurece muito rápido. Então, se você fizer à noite, de manhã bem cedo, você corta. Gente, olha, ficou lindo, perfeito, maravilhoso esse sabão. Olha, muito lindo mesmo. Vou aproveitar, vou pesar para falar para vocês quanto foi que rendeu aqui o meu sabão. Rendeu 3,1 kg de pura economia. Vamos aproveitar, vamos fazer aqui o teste da espuma com vocês. Olha, ficou perfeito, maravilhoso mesmo esse sabão. Então, se vocês gostaram, façam. Eu tenho certeza que você também vai amar o resultado. Beijo grande no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.